Salve, agraciados! Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer uma das maiores rodas gigantes da América Latina. E enquanto ela subia e descia, o Espírito Santo me levou a uma reflexão. Assim como aquela roda gigante, ora você está embaixo, ora você está em cima, assim também é a nossa vida. A nossa vida é essa coisa cíclica. Uma hora você está no vale, outra hora você está nas montanhas. Uma hora você está na prova, outra hora você está na vitória, está na bênção. Mas eu quero falar algo para você. Independente do lugar ou do momento em que você está, saiba de uma coisa. Deus sempre estará com você. Então não perca tempo e se joga na graça.